Veja nesse vídeo três formas diferentes de você descobrir o e-mail do seu telefone. Vai funcionar tanto para Android quanto para iPhone. E também vai funcionar mesmo se você está com o seu celular na sua mão ou se o seu celular foi roubado e você está querendo bloquear o seu telefone através do código e-mail, tá bom? Vamos pela forma mais simples até a mais avançadinha aí. Primeira forma de você descobrir o e-mail do seu celular é através da caixa do aparelho. Ela vem com uma etiqueta onde você consegue consultar o e-mail do seu telefone. Importante lembrar, se o seu celular tem dois slots para colocar chip você vai ter também dois números e-mail, tá certo? Essa é a primeira forma mesmo para quem já teve o seu celular roubado. Agora para a segunda forma é para quem tem o telefone na mão. Vai funcionar também tanto para Android quanto para iPhone. Você vai abrir o discador do seu celular e você vai discar asterisco, jogo da velha, 06 e jogo da velha. Assim que você digitar esses códigos, os seus códigos e-mail vão aparecer também na tela. Agora a terceira forma de descobrir o código e-mail sem que você precise estar com o celular na mão e que também vai funcionar tanto para Android quanto para iPhone é o seguinte, no Android você pode fazer de duas formas. Uma é através do aplicativo Encontro e Mail Dispositivo. Vou deixar o link para download dele aqui embaixo na descrição, caso você precise. Você vai baixar e vai fazer login com a conta de e-mail que está vinculado com o celular que você perdeu, o celular que você está querendo descobrir o código e-mail. Existe outra forma também de acessar esse serviço. Através do Google você pode pesquisar Encontre e Mail Dispositivo. Caso você queira fazer essa busca pelo computador e não tenha como baixar o aplicativo, você vai logar aqui na primeira opção e você vai fazer login com a conta de e-mail que está vinculado com o celular. No meu caso aqui já logou automaticamente porque eu já estou com acesso nessa conta. E aqui aparece uma lista dos celulares que estão vinculados com esse e-mail. Você vai selecionar o celular, ele vai rastrear o seu celular em tempo real e clicando aqui nessa opção de informações aqui no cantinho, quando você clica será mostrado aqui o código e-mail do seu telefone. Infelizmente só é mostrado um código e-mail, por mais que você tenha dois slots para chip no seu celular. No iPhone você vai acessar o site Apple ID Apple, eu vou deixar o link para ele também aqui embaixo na descrição. Você vai fazer login com o seu ID Apple, vai ir na opção de dispositivos e depois clicar no seu iPhone. Lá vão conter várias informações, dentre elas também o seu e-mail do seu celular Apple. Se esse vídeo foi útil para você, comenta aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal porque eu sempre trago dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo então no próximo vídeo e valeu!